Hoje eu vou ensinar a música Os Telefones do Mundo das Duas Frentes. Se você gosta dela, já deixe seu like aqui embaixo. Essa música foi um pedido do José Carlos Rocha. Se você também quer ouvir alguma música, coloca nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de quando eu trouxer ela para cá. Aquele abraço e bora para o vídeo. 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 Amém. Amém.